Minha gente, eu estou aqui para conversar com vocês sobre essas duas medidas provisórias que afetam a vida de todos os trabalhadores do país, do povo brasileiro mesmo, que estão no Congresso Nacional. A reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Eu diria a vocês que a reforma da Previdência já subiu no telhado. Ela tem uma oposição brutal mesmo dentro do próprio Congresso Nacional, que é um Congresso de patrões. Eu explico o porquê. Mesmo os pequenos e médios empresários querem se aposentar um dia e se não existir mais esse sistema de aposentadoria pública, eles se sentirão absolutamente desamparados. Então, há um vezo, há um costume, uma tendência muito forte no Congresso para derrubar isso. Eu diria mesmo que ela já subiu no telhado. A reforma trabalhista é diferente. Diferente por quê? Na Câmara, ela foi votada por mais ou menos 230 parlamentares. 198 deles eram patrões. E num momento de crise, quando os negócios ficam difíceis, as pessoas que não entendem de economia, que não percebem que se não houver salário, não houver a segurança do trabalho, também não haverá consumo, não haverá demanda, porque sem salário ninguém pode comprar nada, atribui as suas dificuldades, o seu fracasso nos negócios ao valor que pagam pelos seus trabalhadores. É uma bobagem monumental, mas é assim que funciona a cabeça dos pequenos e médios empresários. E o Congresso Nacional tem muito poucos trabalhadores, pessoas ligadas ao trabalho. Uma boa parte é de patrão. Pequenos patrões, médios patrões, os grandes patrões e o financiamento dos grandes grupos econômicos, ligados ao capital financeiro e as grandes empreiteiras, que se preocupam com tudo, menos com a qualidade de vida e a sobrevivência do trabalhador. Então, como eu disse a vocês, em 230 votos a favor da reforma trabalhista na Câmara, 198 foram de patrões. E daí o problema que nós estamos vendo com a proposta do trabalho. No Senado é mais ou menos a mesma coisa. Eles não entenderam ainda que não havendo salário decente, não havendo segurança do trabalho, não vai haver consumo e não pode haver desenvolvimento. Então, é este o quadro que eu vejo no Congresso Nacional. A reforma da Previdência dançou porque ela atinge mesmo os pequenos e médios empresários. Os grandes, os rentistas não se incomodam com isso. Mas ela atinge a maioria dos senhores parlamentares. Já a reforma trabalhista, que eles dizem que é muito velha, que tem que ser modificada, teve, desde a sua promulgação lá atrás, 85 emendas. Mas nós temos que admitir que tem algumas coisas que mereceriam ser modificadas. Mas junta-se tudo isso ao preconceito, à propaganda do liberalismo e uma espécie de horror ao trabalhador por parte dos patrões que não conseguem entender que a dificuldade dos negócios, que pode ter alguns problemas, sim, com a justiça do trabalho, com a irresponsabilidade dos advogados que entram com ações imotivadas contra tudo. Uma verdadeira chantagem contra patrões pequenos e grandes. Aliás, eu digo até que nós deveríamos ter uma espécie de um simples na justiça do trabalho para resolver problemas de pequenas, micro e médias empresas. E uma justiça do trabalho diferenciada, mais ou menos a que existe mesmo hoje, contra os grandes empregadores, as multinacionais, as grandes empresas, que têm um poder de pressão, contratam escritórios maravilhosos de advocacia para prejudicar e não pagar os seus empregados. Mas o resultado é esse, minha gente. Os patrões não entendem que precisam melhorar a produtividade do trabalho, a gestão das suas empresas e que se não houver salário, não vai haver consumo, não vai haver desenvolvimento. Nos Estados Unidos, na grande depressão, na grande crise, o Franklin Delano Roosevelt iniciou a solução da recuperação econômica dos Estados Unidos, diminuindo o horário de trabalho e aumentando os salários. E, posteriormente, os grandes investimentos públicos em portos, em empresas, em hospitais, retomando o círculo virtuoso da economia. O que nós fazemos hoje aqui é exatamente o contrário. Pela incompetência e a crueldade de um governo subordinado ao capital, e me perdoe a franqueza, pela burrice de parlamentares que não entendem que o aviltamento do trabalho acaba com a possibilidade de desenvolvimento do Brasil. Era isso, minha gente. Um abração a todos.